E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Nesse vídeo eu vou recomendar pra vocês o novo jogo NFT gratuito Você pode começar sem investir nada e pode ganhar 50 reais por dia com esse jogo Você ouviu bem, você pode ganhar mais de 50 reais por dia jogando um jogo gratuito Esse jogo é realmente 100% gratuito, tanto que você nem vai gastar o gás Que é a taxinha de transação ali da Metamask Que geralmente é cobrado quando a gente vai entrar em um novo jogo NFT O projeto do jogo é bom, muito bem feito Eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre esse jogo Quanto tempo demora pra você sacar, quais são os pré-requisitos, tá? Vou ser o mais sincero possível, esse vídeo não é patrocinado Tô falando realmente porque eu gostei do projeto E claro, se é um jogo que você pode começar de maneira gratuita Eu tenho que compartilhar aqui com vocês que são inscritos do canal Tá bom, chega de enrolação Agora eu vou mostrar pra vocês como o jogo funciona na prática E como faz pra você criar sua conta nele e já começar a jogar hoje mesmo Meus amigos, é esse aqui o novo jogo, Wildland Eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário, tá? Pra você ver melhor depois aqui o site Mas já vou explicar pra vocês entenderem como funciona o jogo Quanto tempo vai demorar pra você conseguir fazer o primeiro saque Quanto tempo pra farmar Quantas moedas dá pra gente ganhar pro dia Vou fazer realmente o vídeo mais completo possível Vou mostrar como você vai criar sua conta no jogo Então se você se interessa por esse assunto Quer saber mais estratégias de como ganhar dinheiro Quer ficar por dentro de novos lançamentos de jogos NFT Eu peço pra que você deixe o like no vídeo Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito E ative o sino de notificações Que eu posto vídeo todos os dias Indicando os melhores sites e aplicativos pra você ganhar dinheiro Além também de algumas dicas de novos jogos NFT Pra você ganhar dinheiro Principalmente quando é assim Jogo gratuito Se a gente precisar investir nenhum centavo Ah, e outro ponto super positivo desse jogo É que ele pega em Android, tá? Então você aí que não tem computador Vai poder ganhar dinheiro também com jogo NFT Sem ter computador ou notebook E quem sabe você consegue um dinheiro, né? Pra comprar um notebook Através de um desses jogos E a gente sabe também que um dos melhores momentos Pra você ganhar dinheiro com jogos NFT É bem no início Assim que o jogo é lançado Ou nos primeiros dias Nas primeiras semanas Porque a tendência é que ele se valorize com o tempo E é justamente isso aqui com esse jogo Ele tem apenas dois dias de lançamento Pra você criar a sua conta Você vai vir aqui e criar em GoToAd Deixa eu traduzir a página Traz aqui pra português Você vai clicar aqui em ir para o The App E aqui você vai parar meio que no marketplace do jogo Onde você pode comprar alguns terrenos Já pra entrar no aplicativo investindo Essa aqui é pra galera que tem dinheiro Que quer entrar no jogo Já investindo, né? Pra conseguir farmar mais Ganhar mais moedas E consequentemente mais dinheiro A gente também consegue comprar alguns personagens Esses personagens aqui Tem classificação de comum Raro Épico Cada um tem sua função Criador Agricultor Já já menciono pra vocês mais Em detalhes Sobre esses personagens E também, pessoal Aqui do lado a gente pode ver Tesouro da Terra E tesouro de personagem E acho que o jogo vai adicionar aqui Esse boxezinho Que a gente pode comprar E vir de forma aleatória Pra criar sua conta aqui Você primeiro vai clicar em Conectar carteira Você precisa ter uma conta na Metamask Se você ainda não tem Você deve criar O bom é que você não precisa ter dinheiro nenhum Na sua Metamask Já que ele não cobra gás, né? Não cobra taxa Pra gente iniciar no jogo Ele é realmente gratuito E depois disso Você só vai precisar fazer um pequeno cadastro Eu ainda vou lançar outro vídeo Explicando em detalhes O passo a passo Como a gente vai criar a nossa conta E também a primeira tarefa Que a gente faz no jogo A gente já inicia no jogo Meio que com um tutorialzinho, tá? Exatamente como a gente deve fazer Pra ir farmando E ir ganhando os pontos Iniciando no jogo De forma gratuita Nós vamos começar Com três personagens Três agricultores E esses não são NFTs A gente não pode comercializar eles São personagens que o jogo dá Pra gente começar aqui E a farmar E uma parte que interessa muito a vocês Claro, né? Obviamente É quando a gente vai ganhar por dia Nesse jogo Primeiro É que a gente tem algumas missões diárias Que a gente pode estar fazendo aqui E consequentemente Nós podemos ganhar Até 100 moedas por dia Com o jogo E vindo aqui, ó Na cotação atual da moeda Tá valendo um pouco mais de 50 centavos Deixa eu vir aqui, ó Embaixo Uma moeda Wide Land Tá valendo 55 centavos Então a gente ganha 100 moedas dessas por dia, ó Equivalem a 55 reais Que foi o que eu falei pra vocês Lá no começo do vídeo, tá? Pense você iniciar um jogo gratuito E ganhar 55 reais em um único dia É bom demais, né? Imagine isso em um mês Quanto a gente pode ganhar, né? Pra quem imaginava Vou aproveitar e fazer a conta agora Eu vou colocar 55 e 31 Vezes 30 dias, ó É igual a 1.659 reais E 30 centavos Com um único mês Você começando com um jogo gratuito Isso aqui eu considero muito mais Do que uma renda extra, tá? Ah, e também tem um detalhe Pra você que não é muito familiarizado Com esse quesito aqui De jogos NFT É que esse preço Pode se valorizar ainda mais Esse é o preço da moeda atualmente, ó Vejam que tá despencando Porque o mercado de cripto Realmente meio que tá em crise Não só o cripto, né? Mas as ações em geral Tem várias coisas acontecendo no mundo Que tá contribuindo pra isso O Bitcoin tá caindo O Ethereum Então várias outras moedas consolidadas Estão caindo Mas o ponto positivo É que a gente já não investiu nada mesmo, né? Pra ter a moeda Vai ganhar de forma grátis Então, tudo tranquilo, né? Você não vai perder dinheiro Vejam aqui também Que a moeda já foi até mais valorizada Chegou a valer até 74 centavos Então imagine só Eu tô fazendo esse preço, né? Essa cotação no preço de hoje Imagine se uma moeda dessa Valer tipo assim 1 real, 2, 3 Que pode acontecer, né? O jogo ele tá sendo muito bem vinculado no mercado Muito falado, comentado E quem dita o preço da moeda São os próprios jogadores Conforme mais pessoas vão entrando no jogo Vão tendo mais transações A moeda consequentemente Vai ficando cada vez mais valorizada Como esse jogo tem apenas 2 dias de lançado A tendência é que realmente Ele se valorize ainda mais Só que tem algo muito importante Que eu devo mencionar pra vocês Que esses jogos gratuitos NFT Cada um ele tem uma certa pegadinha E esse aqui é o seguinte A gente ganha 100 moedas por dia Claro, isso é fato Só que tem um valor mínimo de saque Que a gente pode tá realizando Pra gente conseguir sacar no jogo Precisamos ter pelo menos 1.000 moedas E 1.000 dessas moedas Equivalem a 553 reais, tá? Só que esse preço A gente já viu que não vale tanto A moeda pode tanto valorizar Quanto desvalorizar, né? E aí, pessoal, acontece o seguinte também Conforme a gente vai farmando, né? Passando aqui de nível no jogo A tendência é que fique um pouco mais difícil A gente começando de maneira gratuita Pra gente farmar mais moedas O jogo vai funcionar mais ou menos assim A gente vai ter algumas atividades pra fazer Por exemplo, colocou a menininha aqui, ó Pra cultivar, tá? Os milhos A gente planta Cole Também podemos alimentar aqui, ó As galinhas Alimentamos as galinhas Também tem a opção aqui, ó De fazer pão Claro, é essencial, né? Pra uma vida na fazenda No campo Pra todo mundo se alimentar A gente inicia com esses três personagens Também tem um quadro aqui De ordens De pedidos São algumas tarefas que a gente pode fazer Pra ganhar experiência, né? Que vai fazer com que a gente Suba de nível aqui no jogo E assim a gente vai cumprindo aqui Essas tarefas diárias E vamos coletando mais pontos Já falei e repito Acredito muito no projeto Parece ser bem interessante Se for a sua primeira vez Entrando ou iniciando em um jogo NFT Saiba que pode ter algum bug O servidor Ele pode entrar em manutenção Isso é normal Principalmente por ser um jogo gratuito Então muita gente vai começar a entrar Nos próximos dias E a tendência é que eles fiquem Sempre atualizando o servidor, tá? Outra coisa que você pode também Pra conseguir farmar mais rápido É conforme você for jogando Não precisa você esperar E acumular aquelas mil moedas Pra esperar o saco Você pode reinvestir o jogo, né? A moeda mesmo que você ganhou ali Pra comprar mais alguns recursos Pra conseguir farmar mais E consequentemente, né? Ganhar mais moedas aqui do jogo Pra você conseguir sacar O jogo parece ser bem interessante Vou criar minha conta Se vocês quiserem continuar acompanhando aqui Mais sobre esse jogo E outros jogos NFT Principalmente os gratuitos Ou os de baixo investimento Que é o meu foco aqui Pra compartilhar com vocês Não esqueçam de se inscrever no canal E ativar o sino de notificações, tá? Pra você ser um dos primeiros A ser avisado assim que eu postar um novo vídeo Sobre o assunto Aqui no canal também posto vídeos relacionados A outros assuntos Como aplicativos e sites de renda extra Pra você ganhar dinheiro Então se você gosta do tema Se interessou Aproveite e inscreva-se agora Vamos torcer para que a moeda aqui Se valorize cada vez mais, né? Dê uma recuperada Porque assim a gente pode ganhar Mais dinheiro com esse jogo Por hora é só Te desejo muita saúde e prosperidade Nos vemos em um dos próximos vídeos E agora Bora fazer dinheiro! E aí E aí E aí